Como armazenar costelas de boi? Elas precisam ficar refrigeradas para não estragar? Será que posso congelar se não for comer tudo? Neste vídeo explicamos as melhores formas de guardar costelas de boi para evitar que estrague muito rápido. Maneiras de armazenar costelas de boi A costela de boi é um alimento perecível, portanto não deve nunca ficar em temperatura ambiente, o risco de estragar e propagar bactérias é grande. Nunca deixe mais do que 2 horas na temperatura ambiente. Se onde você mora for mais de 32 graus Celsius, não deixe mais do que 1 hora. Costelas de boi cruas compradas embaladas a vácuo e fechadas devem ser mantidas na embalagem original na geladeira. Elas vão durar até 5 dias sem ficar ruim. Se comprou as costelas de boi soltas, coloque em recipiente hermético na geladeira, vão durar uns 3 dias sem ficar ruim. Caso as costelas de boi estiverem cozidas, você deve colocá-las em pote hermético na geladeira o tempo todo. Elas irão durar de 3 a 4 dias sem ficarem ruim. Pode congelar costelas de boi? Sim, a melhor forma de conservar as costelas de boi é justamente congelando. Coloque dentro de recipiente hermético no freezer para evitar queimadura pelo ar frio. No freezer as costelas cruas duram uns 6 meses sem ficar ruim, mas pode durar até 1 ano se for mantida nas condições corretas. Você também pode congelar as costelas cozidas, colocando-as em recipiente hermético. Elas duram uns 2 a 3 meses sem perder suas propriedades. Para descongelar, deixe na geladeira de um dia para o outro. Fazendo isso, as costelas podem durar mais uns 3 dias na geladeira, se forem mantidas na temperatura correta. Caso utilize algum descongelamento rápido, prepare e coma na mesma hora, não volte para a geladeira. Como saber que estragou? Verifique sempre o cheiro e a aparência das costelas. Se ela estiver com cheiro de azedo, perdendo a cor ou a carne estiver gosmenta, não coma de jeito nenhum nem prove. Descarte.